Olá, boa tarde, meio de semana e você acompanha as principais notícias de Votopranca Região, agora no TV O Jornal. Entre os destaques desta quarta-feira, a polícia investiga a ação de homem suspeito de atuar como médico falso em Valentim Gentil. 2022 é ano de eleições. Saiba tudo para ficar em dia com o calendário da justiça eleitoral. Você vai ver uma reportagem sobre o mercado de afiliados, que vem ganhando espaço e notoriedade no mundo dos negócios. Mulheres na Liderança, a Unifeb realiza terceiro encontro com colaboradoras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E se muito mais, no TV O Jornal, primeira edição, que está no ar. A polícia civil de Valentim Gentil investiga um homem de 32 anos de idade suspeito de atuar como médico falso. Ele foi denunciado por uma enfermeira e levada à delegacia da cidade após ser flagrado pela polícia militar no interior de uma casa. O homem estaria se identificando como médico de uma unidade de saúde de Valentim e frequentando residências de pacientes para prescrever receitas. Ainda conforme o registro da polícia, o suspeito alegou que nunca se passou por médico, tampouco atendeu os moradores de Valentim Gentil. Ele foi encaminhado à delegacia e liberado para ser investigado em liberdade. Em nota, a Prefeitura de Valentim informou que o homem não é funcionário da Secretaria de Saúde. E 2022 é ano de eleições. No dia 2 de outubro teremos o primeiro turno e no dia 30 de outubro de 2022 o segundo turno. Vamos escolher nas urnas quem irá ocupar cargos de presidente, vice-presidente da república, governador e vice-governador do estado, senador, deputado estadual e deputado federal. Para exercer o direito ao voto é preciso ficar atento ao calendário eleitoral. Acompanhe os detalhes na reportagem. O cartório eleitoral de Votoporanga se prepara para atender a demanda do público que precisa tirar ou renovar o título de eleitor. O prazo para regularização é até o dia 4 de maio, porque a eleição é no primeiro domingo de outubro e o cadastro fecha nos 150 dias anteriores da eleição. Então, esse ano, até o dia 4 de maio, as movimentações tanto para listamento, transferência e revisão podem ser feitas normalmente. Quem não fez o cadastro de biometria lá em 2019, que ela foi obrigatória, quem se lembra, o cancelamento foi desfeito pelo TSE para eleição em 2020 e os títulos passados da eleição voltaram para a condição de cancelado. Nós ainda não estamos coletando a biometria por conta da determinação de suspensão do TSE, porém esse título precisa ser regularizado. Para José Carlos, que se mudou recentemente para Votoporanga, o importante é não perder o prazo para colocar o título em dia e exercer o seu direito de cidadão. Com convicção, ele ainda alerta os jovens sobre a necessidade de votar nas eleições de 2022. Sim, é muito importante, ainda mais o pessoal jovem, que está começando agora, é muito importante nós saber quem nós vamos colocar lá. O nosso futuro do país nosso é o nosso voto. Então, eu falo para essa moçada nova que está agora, olhar bem os candidatos, as propostas, ver o que eles fizeram, o que eles fazem e qual é a objetividade para a nossa população. Ainda mais que vai ter eleição para deputado, para presidente e para senador. E antes de fazer a atualização, é imprescindível que as pessoas que possuem título verifiquem se existem ou não débitos ou multas. E essa verificação pode ser feita de uma maneira muito simples pela internet. Tanto no aplicativo e-título, quanto no site do TRE, no campo do autoatendimento ao eleitor, o eleitor consegue consultar sua situação, imprimir uma segunda via do título, imprimir e pagar a guia de multa se for o caso, consultar a escola que vota. O atendimento online, todos os nossos serviços estão online, facilita muito para o eleitor, porque ele não precisa comparecer ao cartório. E a gente consegue dar um atendimento muito bacana, muito simples, muito intuitivo lá no site do tribunal. E o presidente da Alesp, o deputado Carlão Pinhatari, celebrou ontem, em suas redes sociais, a destinação de 64 novos veículos e maquinários para prefeituras do estado. O investimento é de 23 milhões de reais através do programa Nova Frota. A iniciativa do governo de São Paulo foi lançada em fevereiro e busca facilitar o acesso das prefeituras paulistas à aquisição de automóveis e máquinas necessárias para a melhoria de serviços prestados à população, como ambulâncias retroescravadeiras, caminhões-pipas, caminhões de coleta, entre outros. E entre os municípios da região contemplados estão Álvares Florenci, Américo de Campos, Meridiano e Andeara, Sebastiánópolis do Sul, Valentim Gentil e também Votoporanga, que além de uma ambulância no valor de 224 mil reais, também recebe uma máquina no valor de 380 mil reais. A gente fala agora sobre economia, o mercado de afiliados vem ganhando espaço no mundo dos negócios, segundo especialistas, é uma oportunidade para quem quer ter uma renda extra ou até a independência financeira. Após trancar a faculdade de medicina e sem perspectiva de negócio, Carolina Sanches viu no mercado de afiliados uma oportunidade de conseguir uma renda extra e ter o seu próprio negócio. Eu estava desempregada e eu falei, bom, vou comprar um treinamento que me ensine a vender pela internet. Comprei o treinamento, né, paguei 300 reais e logo no primeiro mês eu fiz 4 mil reais vendendo cursos de automaquiagem, cursos de micropigmentação de sobrancelha, tudo que tinha para vender na plataforma eu peguei e apliquei as estratégias que ele ensinava e saí por aí vendendo. O faturamento por meio de comissões é o que atrai as pessoas para esse tipo de negócio, mas vale ressaltar que não é um dinheiro que cai do céu. É preciso estudar, entender o mercado e colocar algumas técnicas de marketing e vendas em prática. Uma nova vertente do marketing digital, então na verdade como é que ele funciona? Você tem um produto de uma pessoa, de uma empresa, pode ser um produto ou um serviço e você trabalha como um promulgador, um revendedor deste produto ou serviço e com isso você ganha uma comissão, por isso que é um afiliado. Como é que isso é feito? Então imagina que tem um site em que vende um produto X e aí você entra em contato com esse site ou até mesmo esse site, ele fala assim, olha, seja nosso afiliado e aí você tem um canal exclusivo de vendas desse produto X para justamente saber que a venda foi feita por você, afiliado. É assim que é feito e aí a medida que as vendas vão acontecendo, você vai ganhando sua comissão. Para Carol, aquilo que começou como um extra no final do mês se tornou a sua única fonte de renda. Com isso, ela pôde investir em mais estudos, aprimorar suas estratégias e fazer com que o dinheiro trabalhe por ela. Tem que ter muita persistência, tem que ter calma, né, porque não é da noite para o dia que o dinheiro cai. Você tem que estudar porque é um trabalho como qualquer outro, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo ali. Não adianta você comprar alguma coisa e falar assim, ai, não dá dinheiro. Lógico que não dá dinheiro sozinho, sentado, sem fazer nada, o dinheiro não vai cair do céu. Tem todo o trabalho de identificar o cliente, alcançar esse cliente, despertar nele o desejo e a vontade da compra, isso é muito importante, e com isso aí sim fechar a venda. Existem sites hoje especializados em promover os afiliados, ou seja, você entra e até escolhe qual produto, empresa ou serviço você quer revender isso. E ele te fala qual é a margem, qual é o valor que você pode ganhar por cada venda. É muito bacana, só que o esforço é grande, a gente não pode esquecer disso. Está aí bem legal, e ainda como parte do calendário de eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Unifev promoveu mais uma ação para as colaboradoras. O evento Mulheres em Pauta, realizado ontem, teve o tema Mulheres na Liderança. A palestra foi ministrada pela também professora da instituição, colaboradora da Unifev, Manuela Sanches. No mês das Mulheres, a Unifev promove uma série de ações para as colaboradoras da instituição. Idealizado pelo programa Sates, coordenado pela professora Adriana Botelho, a terça-feira foi marcada por mais um encontro para debater sobre o lugar da mulher na sociedade. Esse é o terceiro encontro realizado pela Unifev, voltado para as colaboradoras, organizado e pensado especialmente para o mês da mulher. Estiveram em pauta inspiração, liderança e poder feminino. Mais do que comemoração, a gente está numa luta de empoderamento feminino, de conquista de espaço, de avançar no espaço profissional, não só no espaço pessoal, mas no espaço profissional. Em particular, a gente fala de liderança feminina, de protagonismo feminino. A gente começou falando da questão da autoestima, do autocuidado, depois a gente falou um pouquinho das ameaças, a questão da violência, a violência nas relações, violência doméstica. Agora a gente está falando um pouquinho desse empoderamento, então assim, a mulher em posições de poder, né? Então a gente precisa galgar espaços, espaços de fala, espaços de liderança, espaços de decisão. O evento Mulheres em Pauta, desta terça-feira, trouxe como tema Mulheres na Liderança, palestra ministrada pela também professora e colaboradora da Unifev, Manuela Sanches. A mulher desempenha muitos papéis, então acredito que são características que a mulher tem muito fortes, que é bom sempre a gente relembrar, refletir, né? Essa questão da inspiração. Então muitas vezes a mulher também pensar que ela é fonte de inspiração para muitas pessoas e às vezes nem se dá conta disso. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo, em instantes você vai ver que a Secretaria de Saúde realiza amanhã o dia de combate à tuberculose. Tem também a previsão do tempo e a Secretaria de Cultura, que abriu inscrições para a sétima mostra de dança de Votoporanga, além de reforços chegando para o Clube Atlético Votoporanguense. Os detalhes, já já. O TV O Jornal Primeira Edição está de volta e amanhã, dia 24 de março, é comemorado o dia de combate à tuberculose. Em Votoporanga, as unidades de saúde estão realizando a busca ativa de pacientes sintomáticos. Danila Rui Martins fala com a gente e traz as informações. O intuito é alertar a população sobre o tratamento da doença e intensificar a prevenção, controle e redução do surgimento de novos casos em todo o mundo. Sobre isso, eu converso agora com a responsável pela Vigilância Epidemiológica de Votoporanga, Danúbia Franco. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista. Gostaria de saber, atualmente, quantos pacientes estão em tratamento contra a tuberculose no município? Então, neste momento, a gente tem por volta de 20 pacientes em tratamento para a tuberculose. E no ano passado, quantos casos foram detectados? Em 2021, foram diagnosticados 24 casos de tuberculose. Então, alguns deles concluíram o tratamento, que é por volta de seis meses, e outros concluíram esse ano. Para quem não sabe, o que é essa doença e como é que é feito esse diagnóstico? Então, é uma doença infectocontagiosa. Mais comumente, ela ataca os pulmões, mas pode atacar outros órgãos também. Então, a gente busca essas pessoas que tenham tosse por mais de três semanas, que tenham febre ao entardecer e à noite, perda de peso, para que elas procurem um serviço de saúde. Porque, geralmente, esses são os sintomas que acontecem com a pessoa. Muitas pessoas, às vezes, estão com a doença e não sabem ou acham que é alguma outra coisa. Exatamente. Pode ser só uma gripe, como continua essa tosse, uma tosse alérgica. As pessoas pensam em muitas coisas. Então, precisa realizar o exame para confirmar ou para descartar esse diagnóstico. E como é que é feito esse exame? Esse exame é feito através de uma, a gente chama de baciloscopia de escarro. Então, colhe-se uma amostra de escarro em dois, três dias seguidos. É analisado pelo laboratório, onde se localiza a presença desse micobactério. Bem simples. Bem simples e rápido. Então, aproveitando o 24 de março, que é o dia de combate à tuberculose, então, aproveitando para deixar esse apelo para as pessoas, caso tenham algum desses sintomas que você falou, procurar a unidade de saúde mais próxima. Exatamente. Então, a gente está numa semana de intensificação, de busca ativa. Se você tem um desses sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para realizar o exame. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação, o que pode fazer? Pode ligar aqui na Secretaria, no 3405-9787, no ramal 239. Tá certo. Obrigado pelas informações. Está aí, portanto, então, se você está com algum desses sintomas, queda numa disse, é só procurar a unidade de saúde mais próxima aí do seu bairro. Afinal de contas, a tuberculose também é uma doença séria. É com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. Os consultórios municipais de Votoporanga estão com uma programação especial também, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no último dia 8. As unidades de saúde irão realizar o dia D, no sábado, próximo sábado, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, o evento que visa estimular a participação das mulheres na prevenção do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Os profissionais farão coleta de papanicolau, exame físico das mamas, além de solicitar os exames mamografias em casos de necessidade. Para participar da ação e realizar o exame preventivo e o físico das mamas, é possível indo até a unidade e agendando com antecedência ou até por livre demanda no sábado. Basta ser morador de Votoporanga, apresentar documento de identidade, CPF, e o cartão SUS, que é o cartão do Sistema Único de Saúde. E vamos saber a previsão do tempo para o meio de semana. Segundo o portal Climatempo, o ar quente e úmido predomina sobre o Noroeste Paulista. Nesta quarta-feira, na nossa região, teremos sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Em Américo de Campos, temos a máxima de 31 graus e a mínima de 21, com idade do ar em 66%. Em Magda, temos hoje a máxima de 31 graus e a mínima de 20 graus, com idade do ar em 70%. Já em Meridiano, hoje a máxima é de 31 graus e a mínima de 20 graus, com idade do ar em 69%. Em Votoporanga, os termômetros marcam a máxima de 32 graus e a mínima de 20 graus. No momento, a temperatura é de 29 graus. A máxima de 32 será atingida por volta das 4 horas da tarde. A umidade do ar em Votoporanga atinge hoje 69%. Hora do esporte no TV O Jornal. O CAVE anunciou um reforço. Olha só, o time está confiante para uma classificação e uma sequência na Série A3 do Campeonato Paulista. Votoporanga se divulgou em suas redes sociais. Hoje pela manhã, o retorno do jogador João Marcos, atacante, que inclusive foi destaque na Série A3 do ano passado pela Alvinegra e tem várias temporadas disputadas pelo time de Votoporanga. Ele estava no Pouso Alegre, na primeira divisão de Minas Gerais e chega por empréstimo para a reta final do Campeonato Paulista da Série A3. Lembrando que a Votoporanguense volta a campo, o último jogo da primeira fase, valendo a classificação no sábado, 13 da tarde, contra o Rio Preto. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Unifev. E mudando de assunto, foi publicado no Diário Oficial do Município, desta quarta-feira, o regulamento sobre como se inscrever para a sétima edição da Mostra de Dança de Votoporanga. O edital completo, então, está disponível no site da Prefeitura. Inscrições iniciaram hoje e segue até o dia 11 de abril para projetos no segmento de dança, divididos em atividade de formação e também apresentação para integrar essa que é a sétima Mostra de Dança de Votoporanga. Então, haverá as atividades de formação que serão sediadas no Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Alphagali no período de 21 a 29 de maio deste ano e também as apresentações de 27 a 29 de maio. Acesse votoporanga.sp.gov.br e saiba mais. E comentamos ontem que os organizadores do leilão O Direito de Viver, realizado em Votoporanga, neste mês de março, divulgaram o balanço financeiro do evento e também das promoções realizadas. Sobre isso, voltamos a falar com Danila Rui Martins, que traz todos os detalhes para a gente. Olá para todos. No último dia 13 de março, foi realizado aqui em Votoporanga um leilão em prol do Hospital de Amor e também o sorteio de um carro, um Fusca, ano 72. E quem está aqui com a gente novamente, o Antônio Curte, ele que é o coordenador do Hospital de Amor aqui em Votoporanga para fazer um balanço para a gente sobre esses dois eventos. Qual foi aí o valor arrecadado, tanto do leilão quanto da rifa do Fusca? Olha Danilo, foi muito gratificante o nosso resultado do leilão e da rifa do Fusca. O leilão ele rendeu 225.450 e do Fusca, o Fusca Verde, 101.900 reais. Totalizou para o hospital 327.350 reais. Isso é muito importante para vocês, tendo em vista que a despesa do hospital é grande e também por conta que várias pessoas aqui de Votoporanga se tratam no hospital lá em Barretos. Sim, muitas pessoas, em torno de 684 pessoas no ano passado se trataram lá e isso aí ajuda a cobrir um déficit mensal de 20 a 25 milhões todo mês do hospital do câncer. E 100% dessa renda está sendo encaminhada lá para o hospital? 100%. Nós evitamos até muitas despesas, mas é a totalidade de tudo para o hospital do câncer. E isso mostrou o quanto que a população de Votoporanga está sempre aberta para ajudar? Olha, a população de Votoporanga é sempre de braços abertos, sempre colaborando e mais uma coisa, a Rifa foi a nível de Brasil. Então foi muito importante, é uma gratidão muito grande a todos que colaboraram. E quem quiser continuar colaborando, isso é sempre muito bem-vindo. Perfeito. Se a pessoa, qualquer doação que ele queira fazer, qualquer coisa em torno do hospital, é só ligar 981318677. E para esse ano, tem outras promoções previstas ainda? Não, por enquanto não. Nós acabamos o leilão agora, a Rifa, agora a gente vai descansar um pouco. E a gente faz anual, sempre no mês de março a gente faz essa Rifa. O Hospital de Amor, do Amor ou de Amor, tanto seja, é muito grato a isso. Obrigado pelas suas informações. Isso aí, portanto, é um resultado bastante positivo, tanto do leilão quanto da Rifa do Fusca. E como o corte disse, se você quiser continuar ajudando o Hospital de Amor, é só entrar em contato com ele. Então é importante que você, que tenha essa intenção, que possa estar ajudando no telefone 981318677. Vou repetir aqui para você, ó. 981318677. Colabore e ajude o Hospital de Amor, que é muito importante também, assim como a nossa Santa Casa, são entidades que estão sempre abertas a ajudarem a nossa população. É com você no estúdio. Tá certo, obrigado Danilo. E também parabéns, curte, todos os voluntários pela iniciativa, pelo envolvimento em prol do Hospital de Amor de Barretos. E com essa ótima notícia, encerramos o TV O Jornal 1ª edição. Lembrando que você acompanha mais notícias, reportagens de Votoporang da nossa região, às 9h30 da noite, na segunda edição do TV O Jornal. A você uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho